Júlio César, dona Eva tá precisando de uma escova dessa pra arrumar o cabelinho todo dia de manhã, vamos comprar, viu Magnata? Aproveita o site agora, o QR Code, já aproveita e já acessa. Muito bom dia, opções de presentes aqui pra dar pra mamãe. Arrasou! Escova rotatória. Essa escovinha aqui eu digo com propriedade, olha, você coloca ela na tomada, aperta aqui e ela sai sozinha. Se você tiver com preguiça de pentear o cabelo, é seco, é bom, viu? Exatamente. Falsinha descompleta. E tá na oferta, coloca na telinha de hoje, olha só, escova rotatória por apenas 10 parcelinhas de R$ 21,90. Pra quem acha que essa escova não seca o cabelo, seca assim, que eu uso com o cabelo molhado e a dona da seca meu cabelo, viu? Exatamente, viu? Pra mamãe tecnológica tem tablet. Esse de 7 polegadas tem câmera, 16 GB de memória, também tá na promoção, solta na telinha, olha só, por apenas parcelinhas de R$ 29,90. Arrasou! E pranchinha de cabelo também, esse acompanha o pente, tá? Rapaz, eu gostei desse pente. É, acompanha o pente. Pode ficar com o pente aqui, bora? Pode, pode, solta na mechando, tá? Precisa especial na tela, solta na telinha hoje, 3 parcelinhas de R$ 23,90. Deixa esse pente pra mim, olha. Pode ficar, pode ficar. Então corre, loja, site, armazém, paraíba, dia das mães, está chegando. E chegar no dia você não comprar o presente, vai dar bobeira, viu? Aproveita. Posso contar a história, não? Conta. Eu fui traído. Por quê? Eu fui traído pelas minhas contas. Eu fiz as contas e quando eu achei que ia pagar tudo, me enganou. Meus boletos me traem todo. Olha, a Cajete e a Energia é quem mais me trai. Eu penso que vê um valor quando pensa que não. Só a graça de Deus na minha vida. Bota a minha rede social, vamos tomar o café, arroba Jaceline Marques, vem pra cá. Vamos dar atenção pro povo, gente.